Emy Cavalcante voltou a Goiânia depois de 13 anos. A exposição Caligrafias Urbanas encerra amanhã na época Galeria de Arte. Depois de 13 anos sem expor em Goiânia, o artista e arquiteto urbanista Emy Cavalcante realiza mais uma exposição individual, a trigésima da carreira. As telas foram feitas durante as viagens e experiências vividas pelo artista. Emy Cavalcante selecionou e editou formas e imagens que com a correria do dia a dia nem percebemos pelas cidades. Tons terrosos se equilibram com tons vibrantes, como o vermelho presente nas telas. Elas traduzem um olhar curioso e investigativo do artista, que teve a selva urbana como inspiração. A exposição vai até o dia 5 de dezembro e as telas estão à venda em horário comercial.